Ó Senhor, nesta hora que estamos em Tua presença, queremos Te dar toda honra e toda glória, pois só Te pertence. Amém. 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 Que morreram em uma cruz Pra me salvar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Jesus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Jesus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Jesus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o Senhor Jesus